O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, recebeu alta do hospital neste domingo após ser internado por causa da Covid-19, mas continuará a se recuperar em casa e não retornará imediatamente ao trabalho. O líder conservador, que foi diagnosticado em 27 de março e internado em 5 de abril, Boris Johnson agradeceu ao Serviço Nacional de Saúde por salvar sua vida. Ele disse achar difícil encontrar as palavras para expressar sua dívida com o sistema de saúde público britânico e agradeceu a atenção dos profissionais que o trataram. Enquanto o Reino Unido aguarda o retorno de Johnson às funções, aumentam no país as reclamações dos profissionais de saúde sobre a falta de equipamentos de proteção adequados para cuidar dos doentes durante a pandemia.